E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hornet, FA-18C Hornet no DCS. Dando sequência aos nossos vídeos de realocamento, o DCS no começo de 2020 deu uma grande atualização. Eu estou repostando os vídeos de armamento do FA-18C Hornet. Hoje vamos fazer o teste aqui da configuração básica da GBU-12. GBU-12. Como vocês sabem, da maneira que o F-18 lança a CBU-12, é com um pod de laser. Também é possível lançar com JTAC, te dando essas coordenadas. Só que aquela parte ainda não está 100% realista, apesar de você poder usar. É igual aquele problema do C-Réu, quando lança a GBU-38. Aqui a GBU-12 com JTAC é 100% realista. Então vamos deixar o mais próximo do real. Nós temos o E-Point, onde acreditamos que tem um alvo. Vamos lançar o nosso pod de câmera para lá. Vamos travar o laser e vamos lançar a bomba. Copiou? FA-18C Hornet. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Ok, ok. Já estamos aqui dentro da aeronave. Agora vamos fazer as nossas configurações. Master Armor, AG, GBU-12. O pod de câmera, que é o nosso free. Vamos colocar target pod. Vamos selecionar aqui para o nosso diamante. A configuração aqui será mod, automático. depois você vem em M-FUSI, depois você desce lá para TIAL, depois FURELS. Eu acho que é esse mesmo. Volta aqui de novo INST e depois o código. É, vamos colocar o código laser aqui. Quase que esqueci ali. Vamos colocar 1477 para ficar a nossa vida mais fácil. Observe que só uma bomba que está selecionada. Vamos aproveitar e colocar o código na outra aqui. Você só dá ENTER. Beleza, as duas bombas já estão configuradas. Do lado de cá, a mesma coisa. É 1477, ENTER. Beleza, vamos voltar lá para lá. Agora, vamos colocar o nosso sensor aqui para localizar o nosso alvo. Não, não quero você, eu quero você. Eipoint, beleza. 26 milhas náuticas. Vamos descer o nosso sensor até o Eipoint 1 aqui, onde nós sabemos que tem um alvo. Bem na cabecinha do 1 ali. Como mostrado em vídeos anteriores. É, se não me engano, o alvo é esse cara aqui. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Olha lá, é aquele mesmo alvo dos vídeos anteriores que eu estava fazendo. Beleza, um pouquinho para a direita. Só mudar um negócio aqui, rapidinho aqui. Vai, 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 vai. Beleza. Beleza. Isso aqui, ó. Pronto, para ele ficar retinho na hora que a bomba for lançada. Vamos colocar um target aqui no solo e colocar em cima dela. Agora você dá um depressa para ele sair de CCIP para automático. E você liga o laser. Laser ligado. Peraí, peraí. Programa, programa. Dois. Agora sim. Deixa eu ver se o S está certo. Quantidade, ok. Tudo ok. Só aguardar a contagem regressiva aqui. Aquela famosa setinha descendo aqui, né? A linha descendo. Lançou. Desceu, lançou. Peraí, só alinhar aquele ali. É, está tudo ok. Cinco. Lá vai. Bomba descendo. Eu estava procurando o lado que ela ia cair ali. É ruim, hein? Beleza. Só mudar esse aqui. O laser tem que ficar travado lá, senhoras. Para quem não se lembra. Olha ela descendo aí. Dordinha para pegar um caboclo lá embaixo. Vamos ver se ela acerta. Tem alguma dúvida? Simples e rápido. É, ainda está funcionando muito bem. Vamos fazer um teste com a, se não me engano, a GBU16. Eu acho que era para a banca. Eu vou colocar um banca bem do lado desse cara aqui para facilitar a nossa vida. Espera aí. É, eu vou destruir. Não tem nem dúvida, né? Vamos colocar um banca aqui do lado e fazer outro teste. Aguardo o próximo vídeo. Valeu, fui. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Tchau, tchau.